Estamos aqui no Ciagesp, nesse formigueiro humano que está aqui atrás de mim. Isso aqui é uma cidade, isso aqui é impressionante como é que essa logística funciona. Eu vou estar aqui para te explicar como é que roda 10 mil toneladas de produtos, todos perecíveis. São 50 mil pessoas que rodam isso aqui por dia, são 700 mil metros quadrados. No maior, mas assim, o maior distribuição de hortifruti aqui da América Latina. Tem cheiro de peixe, tem cheiro de flor e tem cheiro de todas essas verduras que estão aqui atrás de mim com temperos, com folhagens. É impressionante como isso aqui funciona. Eu sou o Márcio. Meu nome é Veraldo. João de Deus. Eu vim do Piauí para tentar a vida aqui, né? Vim do Rio Grande do Norte. Eu vim do Nordeste, meu nome é Dirceu. Trabalho aqui no César há 16 anos e sou do Piauí. Trabalho aqui no César Gésp há 20 anos. Através de lá da amiga, da família, meu pai, que sempre trabalhou aqui. Meu pai trabalhou 31 anos aqui. Como minha família já morava aqui, e aí eu achei a oportunidade que a gente contou na Destino, no Piauí, foi aqui no César. É um mercado que faz muita amizade. E também, você quer levar uma coisa para casa, tem. Eu nem compro frutos, nem legumes, sabe? Tenho orgulho de falar de trabalho aqui. Eu acho bom demais. A coisa melhor que tem é trabalhar aqui. É uma mãe, né? Para a gente, né? Pai e mãe, né? Para entender como é que toda essa aqui funciona, toda essa logística de entrega é feita por caminhão. Aqui onde que eu compro a cebola aqui para o restaurante é o caminhão aqui do Sr. Pedro. Por incrível que pareça, até ele estava fazendo uma sopinha de cebola agora no almoço dele. Já vou mostrar para vocês. Vem comigo. Fala, Sr. Pedro. Tudo bem? Sr. Pedro, o homem da cebola. É, o jeito. O homem da batata. Eu vi você fazendo uma sopa de cebola um tempinho atrás. Parece que estava faltando a cebola aqui nesse caminhão. Quantas toneladas de cebola tem? 14,5. 14,5? Você traz mais cebola, batata ou o que for? Tudo que é fruta aqui para o César. E você nasceu onde? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E você passa quanto tempo na estrada? O máximo é 20 dias. 20 dias? Direto? Para você fazer o frete? Sim. Impressionante. É, vem e daí volta embora, carrega o outro e siga de novo. E essa kitnet aqui atrás de você é onde você para na estrada para fazer o churrasquinho, o chimarrão, a sopa de cebola. Se for batata, é uma salada de batata. Carne que é bom não tem aqui, né? Tem um salaminho. Então tá, cara. Boa viagem. A gente também. Obrigado. Tchau, tchau. Boa cebola, hein? Boa. Esse lugar é super bem organizado. Agora a gente tá no lugar aqui das frutas. Tudo bom? Quanto é o nome? Tudo bem? Roberto. O Roberto? Roberto, onde que vem a maioria dessas frutas que você tem aqui? A produção da firma vem de petrolina. Oh, que legal. E uma caixa dessa, por exemplo, tá quanto? Essa daí hoje na faixa de 30, só que essa fruta vem de mina. E se não vendeu, o que que cê faz? Leva tudo pra casa? Não, aí doação, vende mais barato pra marreteiro de rua. É pra dizer, aqui é, eu vende de uma caixa como de 100, 200, a quantidade que você tem. Olha que barato. Isso aqui no Brasil chama pitaya, mas lá fora dragon fruit. Já usei bastante algumas receitas, nossa cota fruta lá, bem bonita. Tem tudo aqui, aqui você vê que a distribuição é bem bacana. Olha as cores, as texturas, adoro isso. Fala, Mr. Hero. E aí, tudo bem? Tudo bom, caralho? E conta uma coisa, você tá aqui há quanto tempo? Já são 21 anos de Grambuense, já vivo. Passa sol, faça chuva, passeata. O povo tem que comer. Você tá aqui, povo tem que comer. É, então o que que influencia o preço, a qualidade e até a sazonalidade dos produtos, é esse cara aqui. Porque quando eu ligo pra ele, ele fala, o brócolis tá meio caro, é legal você usar curva e flor. Ele é um índice que você acaba chegando a ler o produto final, que seria o restaurante, que eu vou aumentar meu preço quando ele aumenta, tá? Não, 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 não. Então é legal você fazer uma logística de um restaurante, onde que toda tua compra tá em cima do que ele tem, no melhor preço e tá mais disponível. Não adianta eu chegar e falar que era couve japonês no mês de junho, quando ela só brota no mês de... A questão é que a gente tem uns produtos básicos que nunca podem faltar, que é um tomate, uma alface, principalmente a comerflor e o brócolis. Praticamente não é aproveitado as folhas dele. Mas na verdade, dá pra se aproveitar. Não é só ele e eu no restaurante, mas é você, galera, que está em casa, que tem que aprender como você reutilizar. Você vai pegar um aspargos, vai tirar o talo, vai usar a parte nobre. Aí eu preciso mostrar para vocês em casa como é que a gente reaproveita 100% do alimento. Essa é a ideia de uma gestão sustentável, sem desperdício, dentro de uma cozinha. Obrigado, cara. Boas vendas. Prazer. E não esqueça de mandar o pedido para mim, né? Já vou pegar. Valeu. Tá pensando que é fácil ter restaurante? A gente começa aqui, botando a mão na massa, já trazendo esses produtos frescos aqui, direto lá para o restaurante. Vamos lá? O trabalho está feito, está batendo uma faminha. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um omelete. Vou fazer aqui mesmo, aqui no Seasa. Bateu a faminha, nem vou lá para o restaurante, vai fazer aqui. Vamos lá? Então, eu falei com meus amigos aqui, peguei um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de pimentão, shiitake, cenoura. Agora a gente vai fazer o nosso super omelete de sobras. Criei um omelete azul, do saldo positivo no final do mês. É o que sobra, é o que você consegue utilizar no omelete. O omelete tem proteína, todas essas verduras aí podem ser utilizadas, mesmo se ela sair meio cansadinha da geladeira, que ela estiver meio baqueada, meio pretinha, que a geladeira queimou elas, elas funcionam, funciona muito bem. Todo mundo sempre compra o pimentão e nunca acaba usando o pimentão inteiro. Então sempre fica aquele estalinho, sempre fica aquela partinha que você normalmente joga fora. É importante que tudo que você usar dentro dessa receita aqui do nosso omelete, tem que estar tudo no mesmo tamanho, porque na hora que você estiver aqui usando a nossa frigideira, ela vai ficar na temperatura certa, no cozimento certo. Peguei aqui a nossa frigideira, fiozinho aqui de óleo. Um pouquinho da cenoura, o pimentão, o tomate, a cebola, o nosso shimeji. A gente vai jogar aqui no fogo alto, para ir grelhando todos esses ingredientes. Você não sabe o barulho que está aqui. Está todo mundo trabalhando, inclusive eu, fazendo essa receita, mas está todo mundo gritando, comprando. É uma maravilha isso aqui, vale a pena conhecer. É curioso, porque eu estou vindo aqui há quase 20 anos, para pegar os insumos aqui para os meus restaurantes. E aqui é o melhor lugar para você encontrar, o melhor preto. Você viu, ó, está ficando bom. Já grelhei aqui meus legumes. Vou agora colocar elas dentro de uma cumbuca. E agora a gente vai fazer o nosso omelete. Precisar de uma frigideira um pouquinho maior do que o outro. Colocar aqui no fogo médio. A gente vai colocar um pouquinho de manteiga. Tenho aqui três ovos. Eu vou agora colocar o meu omelete aqui em cima. E no fogo baixo, a gente vai preparando agora o omelete. Uma boa pitada de sal. A ideia do omelete, a gente vai puxando ela do lado aqui. Porque a gente quer que ela comece a ficar mais soltinha. Lembra que ela é com o boquinha dos legumes? Agora é a hora da gente acrescentar. Então a gente vai pegar os nossos legumes. A gente vai jogar aqui na metade do omelete. Agora a ideia é a gente dobrar ela por cima dos nossos legumes. Uma coisa que sempre sobra na geladeira de casa é sempre um requeijão, um queijo parmesão ou até um cream cheese. Nesse caso aqui, eu vou só salpicar um pouquinho de cream cheese. Eu vou jogar em cima do nosso omelete. Aí por último, a gente vai salpicar um pouquinho dessa salsinha aqui por cima do nosso omelete. E aí já tá bom pra servir. Esse é o omelete azul, esse é o omelete da economia, esse é o omelete que você faz com talos, esse é o omelete que você faz com sobras. Tudo que você achar dentro da tua geladeira. Tá aqui a ideia. Falta você agora em casa fazer a tua versão. Ela mexe no bolso, principalmente ela mexe na comida. Valeu? Até a próxima, galera.